Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje quero convidá-la, convidá-la para ver comigo, para vermos tudo sobre a pessoa amada, aquele tudão especial de todas as sextas-feiras, que energia traz no momento, o que traz na alma naquele momento, o que vem naquele momento. A gente dá aquela vasculhada geral, profunda. Você vai gostar, eu tenho certeza. Antes, nós faremos a nossa prece da tríade do ser. Você e eu, unidos pela fé, pelo amor ao próximo. E a nós também, né? Eu quero agradecer aos canais parceiros. Hoje é dia de agradecer meu queridíssimo Frank Menezes. Aliás, todos os dias eu agradeço ele pela vida dele na minha vida, né? Pelo trabalho que a gente faz junto. Também o canal Receitas de Amor, da Dani Hansel. Bonito trabalho, Dani. Meus parabéns. Te desejo todo sucesso do mundo. E eu sei que você está aí firme numa nova, investida na vida. E saiba que eu estou sempre torcendo por você. Que Deus te abençoe por esse lindo coração de ouro que você tem. É o Jesse Navarro. Todo mundo sabe que eu antes... Claro, eu também sou consulente. Mas antes do Jesse saber que eu também era carto amante, eu ainda não tinha o canal, eu consultava com ele. Porque o Jesse não me conhecia. Então, eu tive aí umas duas, três consultas com ele. Ele não podia... Na verdade, Jesse, me perdoe. Mas era assim mais para confirmar aquilo que eu via nas cartas. Mas quem é carto amante sabe que é sempre gostoso ver o outro ver. Porque a gente tem medo que a gente mesmo vai influenciar sobre as cartas que saem para a gente. A gente não quer deixar as emoções da gente falarem mais altos. Então, eu consultava o Frank Menezes, o Jesse Navarro e minha queridíssima prima Sara Zad. Eram essas as três pessoas que eu consultava. E assim, eu viajava no mundo dos tarólogos e ninguém, a Sara sabia. Mas demais, ninguém sabia que eu também fazia as minhas consultas. Então, por isso que eu gosto de indicar essas pessoas. Porque eu sei que elas estão... Elas foram meus consultores. Então, eu sei. Eu confio neles. Porque o que eu via, eles apenas confirmavam para mim. Sem que eu dissesse nada. E isso foi uma prova muito grande. Obrigada por vocês. Também quero agradecer a Vivê Guedes, da música italiana. A Vivê que sempre escreve as orações aqui para nós, né? Ô, vida suada, Vivê. Ô, vida suada. A Vivê agora é conterrânea. Vive aqui na Holanda também, né? E está dando duro na vida holandesa. Está descobrindo que o quanto se trabalha nesse mundinho chamado Europa, o quanto a vida aqui é puxada, né? E, enfim. Que nem tudo é tão fácil e tão simples como parece. Ser imigrante não é mole. Principalmente no início, quando a saudade ainda está muito... A saudade começa a apertar. Com o tempo, ela começa a apertar cada vez mais. Mas a gente já sabe manipular a danada da saudade. Isso que hoje tem em WhatsApp, tem mil e uma maneiras de se comunicar com o vídeo com as famílias. Quando eu vim, há mais de 20 anos atrás, e várias amigas minhas vieram para a Europa, a gente telefonava no domingo de manhã, porque a conta telefônica era um horror, né? Depois veio o Messenger, aí veio o Urkud. Aí começou já a facilitar a comunicação. E o bendito do WhatsApp salvou a pátria, né? Ô, gratidão, meu Deus. Gratidão a esses queridos meninos aí. Que criaram o WhatsApp, né? Bora lá! Hoje eu tô assim, saudades. Eu acho que tem dias que a gente sente mais saudades, né? E aí a gente começa a recordar dos tempos do país da gente. Com mais intensidade, porque esquecer a gente não esquece nunca. Tríade do ser. Depois a gente vai fazer um tudão aí com a cigana do amor. Tríade do ser. Eu sou grata pelos aprendizados e pelas lições que me fizeram entender o meu lugar neste tempo. Eu perdoo e me perdoo por todos os ensinamentos de me colocar no lugar do outro e de me ver como um ser total. Eu amo e sou amada com todo o esplendor do universo. Eu transmutei e expandi minha essência em luz. Eu sou a cura, unindo a gratidão, o perdão e o amor. Sou um como todo. Sou centelha divina do Criador, dona de mim mesma. Uma alma livre para amar, viver, ensinar, aprender, curar e ser. E sou grata a Deus todos os momentos da minha vida por essa existência. Obtchá! Cigana do amor. Nós vamos pegar três opções, né? Vamos ver três símbolos. Deixa eu ver o que mais eu vou pegar. É isso. Essa pedra é obesidiana. Canela em pau e olho de tigre. Qual é a opção que você quer para você, tá? Nós vamos ver aqui qual é. Então, nós vamos ver, descobrir nesse tudo sobre a pessoa amada, que tipo de energia ela cultiva com relação a nós. O que ela, tipo de energia, na hora que ela pensa em nós, que ela fala, ou alguém fala, ou qualquer coisa relacionada a nós, que tipo de energia surge na pessoa. A energia é espontânea, não é algo que se planeja, né? Deque um, deque dois, deque três. Nós vamos também descobrir um pouco do momento da alma desta pessoa. é um pouco do momento da alma. Nós também vamos ver aqui uma mensagem final do universo para nós com relação a esta pessoa. Vou separar o deck 3, o deck 2 e nós vamos começar com o deck 1. Para você que escolheu essa belíssima pedra, essa linda pedra que eu não consigo dizer o nome, é muito complicado por causa da minha dislexia, ela acaba, é uma palavra difícil para mim dizer, tá? Enfim, para você que escolheu essa belíssima pedra, a energia que essa pessoa tem com relação a você é uma energia de vidas passadas, é uma energia de amor puro, é uma energia de pureza, é quando vem para ela a tona aquele sentimento de eu te conhecia, aquele conforto, sabe quando você encontra alguém e diz assim, nossa, eu já te conhecia, é mais ou menos isso que você desperta nessa pessoa, segurança, bem-estar, enfim. Na alma, esta pessoa hoje traz a lembrança do universo, uma lembrança do universo, olha que imagem maravilhosa, quando é uma ligação, é uma mensagem de uma vida passada, dentro da alma dela, ela pressente, ela sabe, está lá, você está lá na alma dela guardada, carimbada, você faz parte do destino desta pessoa, tá? E é por isso que a energia dela também mostra isso. Vamos ver aqui o que a cigana do amor quer nos dizer. Vamos ver aqui. uma mensagem espiritual. Essa pessoa, ela está num momento da vida dela, que ela está o tempo todo, é como se algo dentro dela gritasse por você, gritasse o teu nome. Tudo a ver com o momento espiritual entre vocês dois. É muito forte esta mensagem, tá? São as mensagens de reconhecimento de uma das nossas almas gêmeas. Essa pessoa é uma pessoa que, neste momento, passa por algumas dificuldades, mas ela, parece que ela mantém, por mais umas cartas aqui. Essa pessoa, ela literalmente está nos teus caminhos. Vocês dois completam de uma maneira incrível um ao outro. Essa pessoa te vê como alguém muito especial, te vê como o teu amor, sente algo surreal por você. Então, tudo que eu posso falar dessa pessoa pra você, nesse momento, eu não preciso de muitas cartas a partir destas duas cartas. O reconhecimento espiritual. Essa pessoa, muito provavelmente, ou essa pessoa, ou os dois, você e a pessoa estão num evoluir espiritual muito grande, e parece que o cerco da vida está se fechando, onde vocês dois, literalmente, estão no momento de viver aquilo que veio escrito, tá? Os sinais do universo estão sendo muito claros pra vocês. Também pra essa pessoa. Vocês, esses sinais, essa transmissão de pensamento, essa telepatia, esse sentir o que o outro sente, faz parte do reconhecer de uma alma gêmea, tá? Somente duas almas gêmeas podem ter essa conexão que existe entre vocês dois. Vocês dois, literalmente, se comunicam telepaticamente, tá? Quando, muitas vezes, nem é necessário o contato, literalmente, físico. Essa pessoa é uma pessoa que, o tempo inteiro, fica querendo saber de você, observa você, ou está nas suas redes sociais, ou procura saber de você, através de amigos. É uma pessoa que sempre quer saber de você. Você desperta nela algo incompreensível aos olhos humanos, tá? É algo que ela não sabe entender. Você, pra essa pessoa, é como se fosse um pezinho de coelho. A minha sorte. Essa pessoa se sente abençoada com você. E, literalmente, vocês continuam firmes um no caminho do outro, tá? Aqui, a caminhada ainda será de muito amor. Mas, Cristal, nós estamos afastados, não estamos nos falando. Tudo isso pode ser verdade. Mas, se isso estiver acontecendo, se essa pessoa não estiver se comunicando, literalmente, mensagem, nem falando com você, essa pessoa, ela está passando por maus bocados, porque ela sente muito forte a tua falta, tá? Então, aqui, o que você pode esperar, que essa pessoa te procurará nos próximos dias, ok? Vamos ver aqui o que o cigano Vladimir quer complementar nessa tiragem. E aí? Já cestou, né? O que será? Me conta aí embaixo, quais são as perspectivas. Eu sei que muita gente no Brasil aí tá naquela fase do vamos subir a serra pra curtir o frio em Gramado. Vamos subir a serra pra curtir o frio no Rio Grande, no Paraná, na Santa Catarina. Você também faz parte dessa lista de maluco aí que gosta de ir pro frio? Eu sou livre. Ou, o que é? Quais são os teus planos pro final de semana? Assistir a Cristal? Se enfiar embaixo das cobertas e assistir a Cristal? Tamo junto, tamo junto, tá? Vamos lá. Olha, aqui tem nova notícia. Essa pessoa vai, depois de algum tempo, caso vocês não estejam se falando, existirá um novo contato entre vocês dois. Apesar de todas as dificuldades, vem notícia boa. A cegonha sempre representa notícia boa, tá? Aqui, eu vejo essa pessoa que te ama muito conversando com você. Eu vejo muitos aqui marcando o encontro de amor para os próximos dias. Eu vejo os caminhos abertos, libertos. Parece que essa pessoa está conseguindo se libertar de algum problema que ela enfrentava. Independente de ser financeiro ou de amor ou alguma situação, doença, essa pessoa estará vindo, voltando para os teus caminhos, vindo para os teus caminhos, porque ela estará se sentindo mais leve, pronta para uma nova situação. E essa pessoa, como já disse aqui, o jogo aqui e aqui traz a raposa. é uma pessoa que te observa, que te analisa, que sempre está de olho aí, querendo saber o que está acontecendo com você. Ok? Mensagem final. Muito bom seria se eu pudesse agora meu ego despir e brilhar com a mais intensa luz do amor em maestria. Permita-se ser. Sutilezas do amor. Permita-se ser. Não deixe que o ego atrapalhe qualquer relação, tá? Dispa-se do ego. Apenas viva, seja intenso. Para que ego? Para que vaidade? Vaidade é bom. Ego também, a gente tem que ter. Mas nada que possa atrapalhar uma situação. Porque eu vejo aqui um relacionamento de muito amor, mas existe algo que está sendo uma barreirinha aqui. Mas vem novidade, vem notícia boa, tudo vai ficar bem, tá? Se você não tem ninguém e pensou no teu momento de amor, saiba que um novo amor está aí na tua caminhada e você não ficará solteiro por muito tempo. e nós vamos para o deck número dois para você que escolheu a canela em pau. A energia dessa pessoa, oh meu Deus do céu, o enforcado. Essa pessoa tem uma energia de uma pessoa que está perdida, que se sente um pouco, digamos, sem saber o que fazer, um pouco sem saída. é como se ela tivesse, sentisse medo de poder ter perdido ou estar perdendo a oportunidade de viver com você uma história. na alma dela, a reflexão. É uma pessoa muito pensativa, é uma pessoa que está analisando situação e está tentando entender o que acontece. Parece que ela sente que os sonhos de viver em uma história lhe escapa entre os dedos, né? O desespero, o enforcado. O desespero. um momento de fim. Tudo sobre essa pessoa, essa pessoa literalmente está num momento de encerramento de ciclo, onde ela abre as portas para um novo ciclo, tá? Parece que tem aí umas dificuldades, parece que vocês estão meio perdidos um do outro. Existem dificuldades entre a conexão, a ligação de vocês dois. aqui, existe algo que... Essa pessoa parece que tem medo de perder vocês, existe algo que está impedindo essa ligação, essa comunicação, esse ir e vir dos sentimentos, do fluir, da conexão, ligação entre vocês. Porém, você nunca deve desanimar, você tem que manter a tua fé firme, esse é um momento um tanto quanto carmático e ele vai passar, tá? A espiritualidade já está dando sinais, já está mostrando para você que os teus caminhos logo, logo estarão abertos e você estará seguindo bem. Aqui pede... Ok, a cigana me pede... Que você faça... Você pode também... Exercício de lei da atração você pode fazer sempre, independente, mas com certeza que você faça orações para proteger essa relação, tá? Porque... Parece que vocês estão presos a algo, presos numa situação, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo um link de proteção, de oração de proteção. Eu vou ver talvez São Francisco ou alguma coisa assim, tá? que proteja, que liberte vocês das maldades externas. Porque essa pessoa está muito desesperada, muito... Parece que ela não sabe como agir. Essa energia do enforcado já mostra isso e é uma pessoa que... Ela está mais no momento de refletir, de analisar do que realmente de agir. que não possa abrir energias externas negativas vai ser muito bom nessa tiragem aqui. Aqui, também lembra que a tua fé é mais forte e depende de você. Se você pedir com força, a espiritualidade com certeza vai te proteger. Preste bem atenção nos sinais que o universo te dá, tá? Os caminhos para você estarão sendo abertos. Neste momento, a cigana do amor te bendiz. vamos ver o que que o Vladimir quer colocar aqui. Eu sinto uma pessoa muito amarrada, muito presa a algo. Aqui, o mesmo cigano, uma aliança, um urso, um homem enciumado com relação a uma situação. Mas a tua fé pode cortar tudo isso, tá? A tua fé, quanto mais forte ela for, quanto mais você acreditar que Deus pode te salvar, que Deus pode te ajudar em qualquer situação, maior será a tua vitória nessa situação. Uma oração de cocriação também. Os caminhos para você estarão se abrindo. Olha como que saiu o caminho aberto em tudo. Assim que os caminhos se abrirem, que a maldade for desperta e você estiver protegida, essa pessoa estará voltando a se comunicar com você a ligação espiritual que nesse momento não é nem ligação espiritual. Tipo assim, vocês dois não conseguem, digamos, andar numa mesma harmonia. Um anda para um lado, outro anda para o outro. Eu vejo um casal onde tem uma muralha muito grande entre. Existe desejo de estar junto, existe sentimento, existe paixão, mas parece que tudo está impedindo. Sabe quando você rema, rema, rema e não sai do lugar? Quando tem um redomuinho embaixo da água que segura o teu barquinho num ponto só, é assim que essa pessoa está se sentindo nesse momento. E é isso que precisa ser mudado, tá? Então, vamos ver a mensagem final. Que os nossos corações acolham com carinho esse amor saboreando e que transformemos em canções o que não foi experimentado. Que a dor, então, a mensagem é que a dor então vai embora, que vocês possam realmente viver aquilo que merecem. Porque essa sensação, eu vejo na minha frente, eu juro pra vocês, eu fiquei tonta, algo que gira, gira e não sai de um ponto só. E é isso que está acontecendo, dá aquele desespero, você se vê de mão amarrada e não consegue fazer nada pra resolver. Você sabe que tem sentimento, você sabe que a pessoa gosta de você, você também gosta da pessoa, mas nada acontece. É essa situação. então aqui faça uma boa oração, né? E uma das coisas que eu recomendo muito, eu sempre tenho aqui no canal, tem tanta oração, tanto exercício de lei de atração, tanta coisa relacionada com gratidão pra poder fazer a vida andar, abrir os caminhos da gente, né? Vamos lá, nós vamos ao terceiro deck. Olho de Tigre, o que esse terceiro deck quer nos trazer? Tudo sobre o momento, a vida da pessoa, enfim. A energia dessa pessoa com relação a você é a carta da morte, da transformação, de querer transmutar, de querer mudar algo, né? Algo morre para renascer, livre. Nosso corpo morre e nossa alma nasce livre. assim é nos sentimentos, é na conexão espiritual. Aqui foi necessário que um ciclo entre vocês dois se encerrasse pra que um novo ciclo possa surgir. Ah, mas então acabou. Não. Entre vocês dois, algo ficará pra trás e algo novo estará nascendo aqui. Vamos ver o que é esse algo novo. Vamos ver o que essa pessoa traz na alma. Medo. Essa pessoa, talvez vocês estejam, tenham tido alguma desavença, alguma discussão, alguma coisa e essa pessoa está com muito medo de perder vocês, tá? A luz dela é incrível, mas parece que o cerco se fecha, ela se encolhe, ela não tem coragem de se jogar, de viver. Mas é, essa pessoa, ela mesma, ela sabe que ela precisa transformar essa situação, transmutar passar de um ciclo, deixar para trás o que fez mal até aqui e estar livre para estar com você, livre no amor. mudanças estão a caminho, um novo ciclo chega até você. Paixão, cobra, casa, âncora, nuvens, cegonha e cruz. olha só, eu vejo muito nitidamente aqui que haverá mudanças. Muitos de vocês ou foram traídos ou tem medo de serem traídos, de serem trocados, tá? Porém, é seguro ter esse amor. o amor de vocês é um fato, ele existe. Mas eu acho que um dos dois tem uma insegurança, um medo muito grande de se machucar ou já se machucaram nessa vida com relação a uma outra pessoa ou então já houve aí algo que vem de uma outra vida e que causa esse medo na pessoa. Essa é uma pessoa que ela precisa se sentir segura no que faz. É uma pessoa que não sabe conviver com medo e com insegurança. Eu vejo que esse ciclo que aqui tá vindo muita transformação. Pra quem não tem ninguém ou pra quem realmente quer uma situação nova na vida, coisas novas estão a caminho, trazendo a libertação daquilo que prende. As mudanças que você tanto quer, seja com esta pessoa ou seja numa outra situação, elas estão vindo até você. As mudanças aqui são lentas, porém são certeiras. Algo irá acontecer e uma transmutação se achará lugar nessa situação. Digamos que vocês vivem uma relação instável, algo acontecerá e essa relação se torna mais estável. Uma coisa certa, mudanças estão no caminho e essa pessoa está remoendo isso e quer essas mudanças, tá? É uma pessoa que tem medo, é uma pessoa que tem medo do futuro. Ela precisa perder esse medo pra poder encarar as novidades que a vida tem a ofertar, a ir firme, pra que daí ela possa realmente ser feliz, ela precisa sentir segurança absoluta. Aqui nos sentimentos mostra que é uma pessoa que tem muito paixão por você, mas parece que tem medo de se entregar. o chicote e o caixão. A tua fé pode mudar tudo. A tua certeza pode transformar tudo, tá? A chave o poder foi entregue a você. Use da tua fé e termine com o sofrimento, termine com a dor, porque o chicote também é sofrimento, mas ele também fala de fé. Então, aproveite a tua fé, faça orações e não desista nunca. aqui, realmente tem em jogo alguém, ou você ou a pessoa amada que já passou por situações muito pesadas na vida, no amor, já sofreu pra caramba e por isso se afasta, fecha sempre, ela se fecha, o momento que ela pode ter um relacionamento, ela acaba se retraindo e fecha todas as portas, todos os livros. Porém, um livro fechado, ele não é colado, ele pode ser aberto a todo momento. E aqui é exatamente assim, parece que houve um corte repentino entre vocês, mas tudo isso pode se transformar. pra muitos de vocês, eu vejo que já não querem mais essa situação por já terem sofrido demais e aí se for da vontade de vocês, a espiritualidade também mostra não só a nova oportunidade de reinício com a pessoa amada, mas uma nova pessoa chegando na vida de vocês. Cristal, nós estamos falando tudo sobre alguém específico. Tudo sobre alguém específico significa que vocês terão notícias em breve e que haverá uma nova tentativa, essa pessoa vai se reaproximar e quer começar uma nova situação de uma forma diferente ao seu lado, tá? Essa libertação dessas energias negativas que estão atuando, que no caso é o medo do outro de se entregar, isso será cortado, literalmente. esse medo será tirado e a pessoa se sentirá mais segura para amar você, ok? Vamos ver a mensagem final. Memórias do passado impedem esse amor de fluir, tá vendo? Medo, insegurança, medo, insegurança, né? É necessário que essas memórias sejam limpas, tá? exercícios são muito importantes. Eu vou colocar aqui o link, eu nunca coloco nesses vídeos o link dos 72 nomes de Deus, pois eu vou colocar o primeiro nome de Deus. Faça ele por 70, por 70 não, por 7 dias e você vai ver. Ai que está, mas eu já fiz. Repita, todos os dias são dias novos e as energias podem estar se repetindo, mudando. Aqui é necessário uma cura de karma. A oração do Roponopono também é muito importante aqui, mas não deixe, porque aqui tem memórias do passado, ou seja, vida anterior impedindo que esse amor possa existir. O perdão é necessário para que esse amor aconteça. Quer saber? Eu vou colocar aqui ao invés dos 72 nomes de Deus, que eu sei que você deve estar fazendo, eu vou colocar aqui o exercício do Roponopono. Deixa eu anotar aqui o exercício do Roponopono. Roponopono. Para que eu não esqueça. Aqui me é pedido muito claro, olha, está colando tudo, está calor, né? Está o exercício do Roponopono. não deixe de fazer. Faça esse exercício e veja a tua vida se transformando, tá? Eu acho que eu não coloquei as cartas do Vladimir, então vou colocar. É que veio tão claro a necessidade do amor, do perdão aqui. Muito forte essa tiragem. Vou pegar cinco cartas do Vladimir só para ver a opinião dele aqui. angústia assim. Olha, aqui tem uma cura, uma angústia, uma angústia muito grande, uma cura necessária assim, para que vocês duas almas parceiras possam ter novos encontros e novas oportunidades para serem felizes, tá? Então, roupa no pono, por favor, neste deck, eu vou colocar o link aqui embaixo, roupa no pono, faça, por favor. Que Deus te abençoe e que o povo cigano te bendiga. Op-tchau! Tchau!